E aí E aí E aí E aí Pega aquela marca ali Passe aí Não sei, paizão Tá apagado, hein? Pendeu o telefone já dois dias no rolê Já perdeu um dia, achou e depois perdeu de novo Vai acabar perdendo outras coisas, né, paizão Não vai perder, paiz E aí, dona Marcelo, como que é passar Dois dias que eu caso a Maromba? Vai, vai, vai passar a palavra aí Top Gerson peidando nos outros Cadê ele? Peidou na Aninha Nossa, cara, ele não pode me ver Ele fica peidando na Aninha Senta no colo dos meninos Eu pensei que era com a boca, ele peida mesmo assim Peida? Cara, ele não pode me ver Eu não sei o que aconteceu Ele me vê e já levanta já Que isso, pai? O cara peidando frente a moeda? Ele vê a Aninha cozinha e já chama Já chama? Pai, uma pergunta direta e reta Tá faltando frango e arroz pra casa? Mano, tá sobrando Tá sobrando, hein? Sério, louca, a geladeira tá lotada Olha aí galera, pra você que treina Acha que a carnaval vai tirar o foco, ó Frango tateno das cozinheiras Batata doce top Amassadinha E fora tem cem, mas muito da ruiva A ruiva fortaleceu nós, ó Fortaleceu a casa maromba Vai lá agradecer no Instagram dela Salvou Salvando Pai, os cara tá na sua captura, hein, pai? Manda aí, a real, se os cara raspaçam o cabelo O que que cê faz? Não tô brincando com esse bagulho não, Gato, sabe mesmo? E você, o que que cê faz? Ó, Gato, se eu ver quem foi, vai apanhar Sem ideia? Pouca ideia Até morrer? Até a morte E você machucou o menino, pai? Olha o bracelho, ó Sem querer, né? Brincando Não, brincando não Foi, pô, foi Foi brincando? Foi Foi Vai ficar ligeiro, João, hoje Tá tenso o clima aí, pai? Tem só nada, pô, seu louco Ninguém vai com bexego no Lucas, pô É, seu primeiro adição Não, mano, raspa o meu cabelo, né? Você acha que eu gostei? Não gostei muito, não Tenso? É Não Não, rapaziada Epa, ressuscitou, damei? Não, 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 não Tem que vir já Já vem trabalhar com renda Já vem Rapaz pra caralho Tem que vir vídeo Tem que vir vídeo Tem que curtir, também ficou louco Também era chapeleiro, hoje Você cunha chapeleiro, pai? Mais ou menos É meio pau lá, né? É muito... É muito... Carnaval aqui, ninguém dorme, pai Olha os caras dormindo Olha o árabe aí, tudo bom, pai? Dormindo, rapaziada Já passou um carnaval assim, pai? Dormindo no porão? Pô, assim, no porãozinho não, é carnaval, pô Tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo, né? Sobrevivendo na floresta Porra, mas todo mundo tá da hora, rapaziada A casa é sensacional e carnavalzão só o começo ainda, pô Tem muito pra ver Tá chegando Ele tá muito mal, pai Você raspou o cabelo dele, mano? Ele tá tremendo, velho Se raspou? Não, ele tá tremendo, mano Mentira, deixa eu ver Acho que é régua, né? Não, acho que é régua É régua se alguém raspar, velho Mas é brincadeira, pai Eu sei, eu já aceitei a brincadeira, entendeu? Vamos deixar ele bravo Você que é a primeira que sai e agora tá falando merda aí Eu? Você é duas caras, Thiago Você é duas caras Hã? Por que que? Por que que? Por que que elas falam rolê agora? Oi Vamos ainda? Caralho, então bora O foguro é o que mais tava futricando lá Tá E você não, você quer defender os outros, ó Eu futrico também, mas eu assumo Entendi E aí, pai, a dieta tá tendo? Tá indo, pai Tudo de boa Entendo também a dieta? Tá mesmo Chega estufada aqui, ó Dez quilos a mais Meu Deus Tem comida de sobra, pai? Isso é louco Carnaval é assim, galera Os caras dormem no meio do vento, ó No meio da rua Carnaval como que é, mano? Tá dormindo no meio da... Que é o Gerson Não é isso, galera Viverou o Finiciano, tudo Não é isso, galera Galera, olha o que chegou pra nós aí da Maromba e Si Deixa eu ver Uma empresa aqui de Mozambia Mandou pra casa a Maromba Regatas aí Abre aí pra nós ver O que que é o seu pé de moleque, hein, mano? Que? O que é o seu pé de moleque? 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 Caramba, tem umas toques Olha, olha que linda, parece o leão do Greg, né, pai? Olha, Greg, parece, toque, hein, não, você não tem jeito, não, você não tem jeito. Caralho, porra, minha, caralho, pai. Nossa, mano, caralho, caralho, pai, caralho, pai. É o legado que ficou no stylist, cara. Maldosa, mano, depois que o pessoal tizou, rasca o seu cabelo aí, caralho, pai, não é íntegra. Vamos jogar lá na piscina, você fica falando demais, gente, aí, ó, vai ficar com esse cabelo verde aí, eu quero ver. Olha, tá rindo, pai, falou do cheiro, pegou o meu coração, né, pô, pai? Aí cê viu, pô? Aí fala do pé dela aí, nossa. Olha lá, pé de homem. Ai, que linda é essa? Essa é G. Ai, ó, amor. Deixa eu ver aqui se cagou. Tá cagou, não. Não tem que essa G também, cara. Essa é boa, pai, essa é bonita. Ô, princesa, é quem treina. Eu treino, mas a cabeça só. Treino o quê? Só a cabeça. O corpo não. Ô! Olha aí, galera. Tô shapeado, pai. Nossa, ficou mesmo, amor. Só pra quem tem shape? É, não, é pra todo mundo, viu? Essa aqui é legal, vê esse aí, me dá pro árabe aí. É GG. Essa aí. Essa aí. Essa é bonita, pai. Tá chegando, tá chegando. Então é isso, apesar. Essa aí você vai ver, amor. Não, a barriga. Leão do grande. Nossa, fica de boa isso, ó. Olha aí pra você, né? Agora tem que pegar o roteirinho, viu? Olha, olha, olha. Esse ficou bonito, hein, pai? Ô, bonita, pai. Seu curtiu esse dela também. Vê se você gostou. Olha aí, G, ó. Olha aí. Olha aí. Ali. Se eu fosse, você já separava o pobre louco. Amor, vem aqui. Se não, os caras aqui, véi. G, ó. Que pobre louca, sei que você gostou. G, ó. Amor, vem cá. Ana. Não veio uma P, vai ficar você, eu e o Greg sempre. Olha aqui. Caramba, como que é a história? Não veio o P, vai ficar a Ana, o Greg e eu sempre. Caralho, pai. Que discriminação é essa? Mostra no P, velho. Tá certo? Olha isso. Bota o seu. Porra, o rapaz chamou, hein? Sorry. Vezo, você não vai melhorar com o pai? Não vai melhorar esse shape, não, velho? É, é, é. Ô, pai. Você lembra que... A barra na cintura. Melhor ele do ano passado pra cá? Saca, sacanasa, sacanasa. Vai, vai, vai. Esse cara tá tirando a nozinha aí mesmo. Vai, vai, vai. Pai, eu queria um projeto. Mais um da vida? Não, mas você nunca me deu um projeto. Você deu pra todo mundo, mas pra mim, por vez, você nunca deu um pra aí. Como não? 30 dias no shape. Não, não tem como por 30 dias no shape, pai. Eu quero um shape pra um shape pra poder um dia competir. Ai, é tanto de... Lindo! Eu quero um projeto, pai. Aí, ó. Tanto de motivação, eu ia falar isso aí, ó. Sim, pai. Eu me motivei nesse cara, pai. Eu quero um projeto. Eu quero um projeto. Vezes que é um projeto, mano. Caramba, chega... Caramba, chega... Caramba, não para de sair camisa, hein? Só que tá muito repetido, só tem G. Como assim? Repetido aqui as estampas? É, só que ali é G, G, G e aqui M. Só tem... tem G. E aí, as meninas, as três aqui ficaram sem. Quem? As três aqui. Ai, ai. As três meninas. Tá pegando o pé do Greg, hein? Eu me chamo de menino. Eu sou o cara que mais tá pegando mulher aqui nesse rodeio aí. Ih! Ele tá no chuteio. Que? De Porsche teio, pai. Porque você não vai entender não, viu? Ele tá de Porsche e não arrumou nada, pai? É. Ele tá falando não, porra. Bota na pista. Manda os dois aí, então. De Porsche teio, pai. Marcelo. Eu sou teio, mano. Manda os dois aí, então. Para a mulher. Axé, Brasil? Vai, vai, pai. Me quer detalhe. Vai. Não tem um que compete comigo, filho. Com shape, sem shape. Ah, princesa. Chega lá. O que é isso? É o carro dele. Como é que eu pego as manhã no rodeio, sabe? Você chega aqui, ó. Não, é. O dono do Porsche sou eu. Ai, ai. O dono do Porsche ali sou eu. Eu vou te calando. O Greg pegou um colarzinho e pendurou a chave assim da Porsche. É. Caralho, pai. O cara tá pegando o seu pé. Aí, pai, as almas do pai, você foi então. Não tem jeito. Você viu os do Greg pegando o mestre aí? Mano, eu... Por quê? Porque a cueca tá igualzinha. Que foi, pai? Essa porra aí faz três dias que eu tô a banha. Eu tenho umas cinco cuecas iguais. Faz três dias que eu tô a banha e essa porra tá dormindo comigo. Só perda essa porra, mano. Só perda. Cinco dias que você não toma banha, pai? Por isso que o cabelo tá ceboso assim. Não, é porque o cabelo é... Olha o negócio que tu disse que é milha pra passar no cabelo. Querido, tu não tá passando nem sabonente. Por quê, pai? Você não vai tomar banha, não? Não, porque eu só tomo banho quando é útil pra mim, tá ligado? Eu tô aqui, eu tô deitado, não faço nem aqui. Eu vou tomar banho pra quê? Pra você cheirar no meu cu, é? Eu vou tomar banho. Quando for, o tempo serve pra tomar banho. Quando for... Esse cara tá cobrando aí, pô. Mas não dá o quê? Ficar comigo, é? Mas não dá o quê? Ficar comigo? Tô doido, tô dormindo no seu lado, porra. Pegar e não dou a banha. Cuidado! Não, mas... Não é nada, mano. Ela falou pra quem que viu a cueca. Eu tenho cinco cueca e guarra, rapaz. Viu? Porque aí com a mano que não gata a mulher o cabelo, mano? A gente tá lá, porra. Ah, mas vale a lata. Ah, tá. Porra, mas tá perdendo a lata. Ah? Tá perdendo a lata. Ah, não. Ah, não. Conta aí, pessoal. As meninas. Não, a galera já sabe como Gerson. Você é um vídeo, pai. Mostra o Instagram lá, hein? Mostra o Instagram lá. Só tabulado. E quando não dá, mostra o YouTube, pai. E quando não dá, é real rico. Por favor, me dá um beijo, velho. É. Eu tenho que gravar pra ganhar o óculos. É pra tu ganhar o óculos, velho. Quero um óculos. Tu tá sem óculos, é? É, tá. Óculosinho original. Porra. Ah, eu não sabia, não. Mas não deu tudo os óculos, deu? Deu um. Então vamos continuar uma missão hoje agora de noite. Vamos continuar, pô. Ontem andou sem maldade. Andou umas três... Hoje vamos de rua então, rapaziada? O que vocês acham? Ficar na rua. O que você acha, Greg? Morou pra rua? Morou pra rua? Pobre louco. Pobre louco. Vocês chegaram em casa que horas? Umas três, quatro. Depressão. Rua é mais fácil. Depressão. Aí ele fala, vamos pro bloquinho. Chega lá, o cara fica sozinho. As meninas não querem não, velho. O bloquinho não. Agora vai pra rua. Pô é bagaceira. Bora pra rua? Bora pra rua. Bora. Vou levar todos os ossos. Leva essa porra. E qual a diferença das meninas do bloco para as meninas da rua? Mostra aí. Qual a diferença das meninas do bloco para as meninas da rua? O que tu vai chegar? 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 Um, dois, três, quatro. De rua. Tem beijado quatro bocas aqui. Bloco. É difícil. Bloco. Meu amigo. O cara chega e não olha nem do lado, pai. Olha quem encostou com nós aí, pai. Canta nova aí. Brotou do que, pai? De avião? Brotei de busão. Busão, pai? Caralho. Eu e meu parceiro DJ Havaia. Fala aí qual que é a ideia. Tô na casa em família. Qual que é a música? Já vim com a nova, ó. De robôs eu passei. Com a gatona na minha garota. Menos é mandra que eu sei. É fuga nas vias. É tudo normal. Na capital é nós que tá tocando os trator. Aí sim, pai. Tamo aí. Ô, Vezo. Se você não pegou ninguém até hoje, você não vai pegar mais ninguém, pai. Quer botar a vida? Caralho. Olha, galera. Acordamos mais tarde hoje. Nossa, uma carne moída, velho. Macaral integral. Tá com moral, hein? Olha a arteira ali que fez tudo pra nós aí, ó. Satisfação, ó. Verdade em pessoa aí. Fez pra gente. Tá com nós aí, fazendo tudo aí pra casa maromba. Tudo isso graças à República Top Minas aí, ó. Água não falta. Comida não falta. Eu acredito que ainda tenha marmita na geladeira, galera. Tem furotap ainda, ó. Então... Isso aqui tudo. Os caras talvez eu não te esqueci. Bora treinar, pai? Bora. Bora. Vai cortar o cabelo do Lucas, cara. Olha aí. Esse cara tá louquinho pra pegar ele. Tirar essa ratazera sua daqui. Não, pode deixar, pai. Vai treinar? Bora. Vai treinar? Bora, pai. Vai treinar? Vai treinar? Vai treinar, pai? Vamos mesmo. Já tô ficando muito doido aqui desse pé. Bora, pai. Vou abrir a dorsal lá. Tomei. Eu não vi, você viu? Eu tomei o meu. Então... Caffeína, efetrinha... E asferina. E asferina. Tem que tomar de casa, né? Tem que tomar de casa, pai. Tem que tomar de casa, pai. Passar mal, pai. Então... Seguinte, rapaziada. Nós tá com problema. Matheus, câmera... Cadê o Matheus, pai? Nossa câmera? Pô, sumiu, cara. Nós tá preocupados pra caralho. O cara saiu ontem até onde? Saiu ontem. Até agora não voltou. E ele tava com... E ele tava com a nossa câmera. Ainda bem que a gente pegou a câmera ontem. Guardou. Ele já perdeu dois celulares aqui na cidade. Então vamos ver o que é isso aí. Rapaziada. O árabe quer porque quer passar esse carro no Camaro. O que você prefere, pai? O que é esse ou o Camaro? Esse aqui é bom pra correr, hein? É bom, né, mano? E aí? É diferente. Mas é Porschezera, né, mano? Eu curti, mano. E aí? Tu acha que é melhor? Ah, cara. Não digo nem melhor nem pior. Mas é diferente. É diferente. É diferente. Segura a pressão, pai. Tá chauzido, né, pai? Bração do lado tem que... Tá estralando. A fígado tá todo dilatado, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fácil, galera. Eu nunca... Eu nunca... Tipo assim... É barulho do cinto. Eu nunca cheguei em manhã com casa de carro, com casa de nada. Prefiro chegar shapeado. Shapeado é... Shapeado é... Shapeado fala mais alto. Shapeado, tudo mais alto já era o treino. Eu já treinei pra pegar mulher, mas eu nunca comprei um carro pra pegar mulher. E aí? Não tem diferença, fellas. Não tá chovendo aqui no Zambinho. Hoje é segunda-feira. E tamo no foco. E aí, fellas? Qual chama mais? Camaro ou Porsche? Sei não, hein? Galera, estamos fazendo treinão na academia. Tô tendo treino todos os dias, ó. Hoje o meu é treino de perna, mano. Pesado. Ó os caras. Deixão aberto. Vamos lá. Tô fazendo aquele treinozão pós-treino, galera. Tô utilizando o Whey da Growth Suplementos. Se você não conhece a Growth Suplementos, é uma empresa que tá comigo já tem uns 4, 5 anos. É uma empresa que fabrica suplementação e vende diretamente do site. Ou seja, evita muitos custos. Muitas vezes você não tem uma suplementação top. E tem todos os laudos aprovados. Eu confio. Eu uso. Todo mundo utilizou aqui. E o sabor que eu recomendo, galera, é o maracujá. O maracujá é o sabor que eu uso, que eu recomendo. É o único que eu gosto. Particularmente assim. Eu gosto de chocolate, mas chocolate é enjoativo. Utiliza o cupom Toguro. Te dá um porcentagenzinho de desconto lá. Só pra mostrar que você veio do nosso canal. Fideliza. Tamo aqui treinando. Oi? O que você me chamou? Pra ir embora. Não, mas eu não vou agora. Não queria agora. Você me parou meu card pra chamar pra ir embora. A gente ficou 2 horas aqui na academia. Eu fiz meia hora só. Então, tá bom. Ignorância você tá tendo, hein? Não, o pastel que a gente comeu ontem eu rascou. Entendi. Vai ficar 5 horas na escada. Olha o jeito que ela me trata, Fábio. Ah. É. Você, eu tô louco. Esse preto é retardado que você me deu. Eu quero matar um por exemplo. Tô sabendo. Tô sabendo. A molecada aí chegou pra tirar foto. Academia Winner aí fortalecendo nós. Tamo junto. Carnaval no treino. Carnaval no foco. Ó o menino lá no foco também. Tem a dona pobre louco no foco. A minha. Tem as meninas aqui no foco lá. O Ramon não. Alguém não. O famosão. Tem o Mendoza. E tem a Chata Rouros. Ó. Os treinos estão tendo, hein? Ó. Uh. Esse disco é lindo. É pra todo mundo sem miséria. Bora comer. Nós fomos treinar. Os caras estão aqui, ó. Mas morreu. O Gerson morreu também. Tamo comendo um pratão do Togura. No foco. Finalizando o vídeo pra vocês, galera. Tá chovendo. O Danny tá ensaiando pro show que vai ter aqui no Zambinho. Comendo aí, pai? O que é isso aí? Oi? É de graça. De graça, né, pai? Olha lá. Aveia. Aveia. Aveia e pasta de amendoim. A moeda também tá no mesmo? Tá. Tô. Só que o dela tem o arroz ali, ó. Biscoitinho. É biscoitinho de arroz. Dois escopos de joelho. Banana e pasta de amendoim. Ela tá na grana, né, pai? Tá fraco não, né, pai? É isso aí. Tá perrecando ou é isso? Não, não, não. O que tá fazendo? Ele está fazendo. Vendo os contatinhos do pai? Não tenho contatinho. Não. Você acha que eu sou idiota que você não tem os contatos do pai aí? O contato é quem tem é você, filho. Não, você tem os contatinhos do pai. Sim. Então é isso, fãs. Fideliza, tamo junto. É mais.